Música Voltamos a falar ao vivo aqui da Praça da Catedral no centro de Maringá, no Paraná, com o Você Decide. As adoções de crianças brasileiras por casais estrangeiros são sempre mais rápidas. Isso acontece porque os estrangeiros são menos exigentes e não se preocupam com a cor, com a idade ou com o estado de saúde da criança que vai ser adotada. Vamos ouvir agora mais algumas opiniões sobre o episódio dessa noite. A senhora acha que Flávia e Cláudia têm condições de adotar a Joana? Eu acho que sim, que eles têm condições, eles podem adotar sim. Agora, ela não vai no futuro se revoltar contra o estilo de vida que eles levam? Eu acho que não, eles sabendo levar, eu acho que essa criança vai ter um futuro bonito. Obrigado. E o senhor, o que acha? Eu acho que não. Por quê? Com toda sinceridade, sem nenhum preconceito, mas eu creio que eles não vão repassar nunca essa criança, a educação ideal, que só pai e mãe repassariam, e vai ficar faltando para ela o aspecto afetivo, o amor, o carinho e o afeto de mãe. Agora, eles têm uma relação bastante afetuosa com ela. Mas não substitui, com toda sinceridade, não substitui. Obrigado. E você acha que eles têm condição de adotar ou não? Não. Apesar de todas as polêmicas, eu creio que sim. Por quê? Porque há amor, há compreensão e há o aspecto financeiro também, né? Não vai haver revolta nem preconceito depois? Eu creio que não. Ok. Ok. São essas as opiniões aqui de Maringá e vamos agora ouvir as opiniões de Recife, Pernambuco, com o repórter Francisco José. Nós entramos em contatos com dois juízes de menores, um em Pernambuco e outro no Rio Grande do Norte. Os dois consideraram que não recomendavam a adoção num caso semelhante a este do Você Decide de hoje. Mas vamos continuar ouvindo a opinião do povo. Já que Joana e Cláudio estão tão ligados, você acha que seria preconceito eles não aceitarem essa adoção? Não. Eu acho que eles devem sim adotar a criança. Porque se todo mundo fizesse o que eles estão fazendo, não existia, não teria tanta criança abandonada. Tá. A senhora concorda com a adoção? Não. Por quê? Ela deve permanecer num alfanato. Lá é bom pra ela. Tem educação, tem carinho, tem amor. Eles dois não. Mas é preconceito? É preconceito isso. No caso da ligação que existe afetiva já entre os três, a Joana e mais os dois que vivem juntos há muito tempo e querem fazer a adoção. Você não acha que os laços afetivos ligados poderiam superar qualquer preconceito? Eu acho que não. A sociedade é muito preconceituosa, né? Eu acho que ia prejudicar tanto ela quanto eles também futuramente, né? Eu acho que não. Futuramente, você acha que ela poderia rejeitar a situação dos pais adotivos? Não. Acho que não. Ela não poderia rejeitar nada. Por quê? Porque... Sei lá. É, é o preconceito que existe em todas as pessoas, mas no final do programa, você decide. É, é o preconceito que existe em todas as pessoas, mas no final do programa, você decide. É, é o preconceito que existe em todas as pessoas, mas no final do programa, você decide. O futuro é bonito. Obrigado. E o senhor, o que acha? Eu acho que não. Por quê? Com toda a sinceridade, sem nenhum preconceito Mas eu creio que eles não vão repassar nunca essa criança A educação ideal, que só pai e mãe repassariam E vai ficar faltando para ela o aspecto afetivo, o amor, o carinho e o afeto de mãe Ora, eles têm uma relação bastante afetuosa com ela Mas não substitui, com toda a sinceridade não substitui Obrigado, e você acha que eles têm condição de adotar ou não?